Louca, linda se vem de lala, mas vem mesmo sem roupa MC Rezinha, voz Entendeu, eu entendi Não foi marrumba, ela me derruchada Na hora de sentar, gosta de impressionar Impressionar, ela tira a braba Tá perdido, nós amiga, pra me dar uma quicada Cadê tu, pô? Calma, vida Louca, linda se vem de lala, mas vem mesmo sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acabar com a postura do pai Vai, vai Louca, linda se vem de lala, mas vem mesmo sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acabar com a postura do pai Vai, vai Louca, mais um pouquinho Louca, linda se vem de lala, mas vem mesmo sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 acabar com a postura do pai Louca, só mais um pouquinho Trece, seque, 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 seque Só mais um pouquinho Louca Não foi marrubar, ela me derruchar Na hora de sentar, gosta de impressionar Impressionar, ela tira a braba Tá perdido nós, amiga, pra me dar uma quicada Louca, vinda, se ventila lá Mas vem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota E aí, acaba com a postura, vai, vai Louca, vinda, se ventila lá Mas vem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota E aí, acaba com a postura, vai, vai Louca, vinda, se ventila lá Mas vem merda sem roupa Louca, vinda, se ventila lá Mas vem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota E aí, acaba com a postura, vai, vai Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Louca